Música Família não é tudo igual, mas estas três tem algo em comum. Elas foram formadas em processos de adoção. Histórias diferentes umas das outras, mas que no final ensinam simplesmente que os laços de carinho, respeito e amor entre as pessoas podem nascer de jeitos diferentes. Música A família da Júlia nasceu assim. A Priscila e o Kiko queriam que o Henrique tivesse um irmão ou uma irmã. E de início pensaram em alguém da mesma idade que o Ike, que tinha então três anos. Mas conversa vai, conversa vem com a equipe da coordenadoria da infância e da juventude e o perfil foi fechado. Uma criança um pouco mais nova. A gente ficou bem surpreso quando a gente foi entrar com os papéis e se deparou com um formulário que a gente tem que preencher, que fala sobre o perfil. Então, ali se coloca mais ou menos quais são as expectativas, enfim. E eu não tinha essa... foi uma surpresa. Aí entramos com a papelada e aí é que a gente começou a fazer as entrevistas. A gente passa pela entrevista com assistente social e psicóloga. E aí esse perfil que eles chamam foi se moldando durante essas entrevistas, de acordo também com o que elas nos sugeriram, que seria melhor também para o Henrique. Na verdade, ninguém te diz quanto tempo vai levar, né? Porque depende de vários fatores. O primeiro fator é o perfil. E o nosso perfil, o que a gente preencheu naquela ficha, era um perfil muito aberto. Então, a tendência era que não fosse tão demorado quanto outras situações que a gente ouve falar. Quando vem aquele telefonema, a partir daquele telefonema, eu sabia que as coisas tinham mudado para sempre, sabe? Porque a gente estava muito esperando e querendo. Então, quando alguém pergunta, tá, tu ainda está interessado? Óbvio. E quando virou a folha? Ah, foi o máximo. Tem fotos incríveis naquele momento. A gente chegou no Conceição com ele e aí quando a gente desceu do carro ele disse, a mana está nascendo. A gente está vindo aqui buscar a mana para ela nascer lá em casa. E é uma frase que a gente nunca vai esquecer, né? Foi ele que falou. Tu lembra do dia que a gente foi buscar a mana lá no hospital? Lembro. Tu lembra do que tu falou quando a gente estava chegando? Não, mas eu me lembro de uma coisa. O que que tu lembra? Que eu protegia a madeira dela na chuva. É verdade. Botei no meu bolso, fiquei tapando assim meu bolso e coisa. Nossa preocupação era cuidar dos dois. A gente não vai dormir, ela não tinha de dormir na primeira noite, né? Então a gente mobilizou a família, cada um saiu para um lado para conseguir as coisas. Qual é o caminho que uma criança percorre até a adoção? Ela, inicialmente, por algum motivo, negligência, violência, física, sexual, abandono, maus tratos, ela é acolhida no sistema de acolhimento do Estado. Porém, em algumas situações, esse motivo do acolhimento, ele pode ser solucionado com a família natural. A maioria das crianças e adolescentes retornam à família. E aqueles em que a situação realmente é grave e não tem como, então o Ministério Público entra com a ação de destituição do poder familiar, que é aquela ação para destituir aquele pai, aquela mãe do poder familiar, quando eles não concordam, né? Porque quando concordam, tudo é facilitado, já pula essa etapa. Quando eles não concordam, não são localizados e têm essa dificuldade de obter esse consentimento. Então aí se faz essa ação e aí, fim dessa ação, sim, aí a criança vai para o cadastro como disponível, porque já foi destituído o poder familiar dos pais biológicos e ela fica disponível para a adoção. A surpresa dos Guerra Ferraz com a chegada de uma recém-nascida e de uma forma tão inesperada é realmente incomum. A imensa maioria dos 5.261 interessados em adotar aqui no Estado esperam por bebês muito pequenos e com características muito específicas. O Rio Grande do Sul tem mais de 600 crianças e adolescentes aptos para adoção, só que a grande maioria dessas crianças, mais de 80%, ou tem algum tipo de deficiência, ou faz parte de um grupo de irmãos, e a grande maioria tem mais de 10 anos. Para essas crianças é muito difícil conseguir uma casa, um novo lar. Você já parou para pensar nisso? Se você sente vontade de adotar, abra o seu coração. Deixa o amor te surpreender. A campanha Deixa o amor te surpreender foi lançada em outubro justamente para que a espera das famílias, e principalmente a das crianças, seja abreviada. Ser pai e ser mãe só depende do amor, e desse amor incondicional. Então a gente vê e quer mostrar que é possível. Por isso que o nosso foco é mostrar as famílias constituídas a partir da adoção de crianças portadoras de deficiência ou com alguma doença, adoção de adolescentes, adoção de grupos de irmãos, e mostrar o quanto essas famílias estão bem, têm no seu dia a dia as suas questões que são próprias de qualquer família, de qualquer relação entre pais e filhos, mas são relações afetivas bem importantes. Na família que nasceu do encontro do casal Ayrton e Marcos, com os irmãos Henrique e Guilherme, estes laços afetivos são evidentes. Como é que foi a adoção dos filhos de vocês? Foi uma adoção super tranquila, a duração do processo foi rapidíssimo. Então, para nós, inclusive, que tínhamos pedido na faixa entre 2 e 5 anos, e veio um com 4 e um com 9, a gente se engajou direto e entrou na história deles, eles entraram na nossa vida tranquilamente. A minha família são de 7 irmãos, a família da Ayrton são de 5, e a gente, quando buscou para a adoção, a gente queria 2, 2 crianças, não importava o que, porque a gente acha que família com 1 já é muito pouco, mas é tranquilo os dois. Inclusive, o Henrique cuidava do Guilherme, como eles são irmãos, e eles viam no abrigo e o Henrique cuidava do Guilherme. Levou 6 meses para parar de cuidar do Guilherme. Ele não brincava, só cuidava, protegia o Guilherme. Aí o Guilherme reclama agora, mas é que o Henrique tem uma coisa de estar cuidando dele o tempo todo. A gente briga bastante. É normal, mas... E por que a briga? Porque um é mais organizado? Porque um quer uma coisa? Não, porque isso é... Isso, como o Parton disse, é. Mas o motivo das brigas é que ele se acha, às vezes, superior. Opa, por quê? Isso eu não sei. Isso eu não sei. Seria o mais velho. Isso eu não sei, eu nunca entendi. É, mas a altura não é documento. Eles não têm diferença alguma entre a adolescência que eles estão tendo e que tiveram meus sobrinhos e estão tendo. Eu acredito que seja normal, porque mesmo a gente tendo adotado com 9 anos, ele ainda tinha, ainda está, até hoje, com a formação de caráter, de responsabilidade. Então, essa coisa a gente está lapidando, mas informando. São 7 anos já com as crianças e são iguais os sobrinhos, né? A mesma coisa, os problemas são os mesmos, as alegrias são as mesmas, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Eu penso que as pessoas não têm que ter medo de adotar uma criança de 9, 10, 11 anos. Elas têm que ter coragem de dar amor, de dar carinho e de conduzir essa criança para ser um adulto feliz e bem sucedido. O Theo foi recebido por uma grande família com esta coragem. A Cíntia, que é enfermeira, encontrou com ele ainda no hospital e foi amor à primeira vista. Eu olhei os olhinhos dele, olhei para o rostinho dele e foi imediato, assim, foi um amor inexplicável. Liguei para o meu marido, contei para ele, nosso filho está aqui, disse que ele tinha síndrome de Down. E ele disse que não tinha problema, que se a gente estivesse grávida, né? Eu grávida e nascesse um bebê assim, né? Então, o amor falou mais alto, a gente não deu bola para nada e em dois dias o Theo estava dentro da nossa casa, a nossa família toda aceitou o Theo com amor também, da mesma forma. Ele é uma criança muito iluminada, muito querida, é um amor que só agrega, só acolhe. Quando a gente vê, a gente está rodeado de gente, ele é uma criança que mudou completamente a nossa vida. Agora a gente é uma família completa, com certeza. O Theo, ele veio para mim sem eu conhecê-lo, né? Então, como depois que eu tive a guarda, assinei a guarda, daí que eu fui conhecer ele. Então, é um amor inexplicável e, particularmente, eu acho que a comunidade, as pessoas que estão na fila, eu acho que tem que sim mudar o perfil. Eu acho que se nascesse da própria gestação, eu acho que também não poderiam escolher, né? A criança com síndrome de Down, ela precisa de vários suportes, né? Para ele poder crescer com uma melhor qualidade de vida. Então, o Theo faz estimulação precoce, o Theo faz hidroterapia, faz fisioterapia, faz fonoaudiologia, faz natação. Quer dizer, então, todos os dias a gente acaba tendo uma tarefa extra. Realmente é bem exaustivo, mas é muito compensadora. A gente olha os olhinhos dele, nada que uma noite de sono não resolva. E aí, de manhã cedo, quando tu vê, olha para ele, os olhinhos, o sorriso, tudo se resolve. A gente consegue energia de novo e tocamos mais um dia. É muito gratificante. Hoje, o que mais a gente preza é pelo amor. E tem tantas crianças nos abrigos que estão esperando esse amor. Que elas, pelo nosso filho, pelo Theo, elas têm muito mais amor para dar para o casal, para a família, do que, com certeza, nós temos para dar para eles. Para deixar o amor surpreender, como nessas histórias, é preciso seguir alguns passos simples. Para que se possa adotar a criança, basta que a pessoa vá até um juizado da sua comarca, onde ela reside. Pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma pessoa casada, com união estável. Um casal hétero ou homoafetivo não tem nenhuma restrição. Só tem que ser 16 anos mais velho que a criança ou adolescente que pretende adotar. Também são, claro, exigidos alguns documentos que são encontrados no nosso site, no Tribunal de Justiça. Entra no site, tem ali um link da Infância e Juventude. Clica ali, ali tem o ícone Adoção e ali estão os documentos, que são a primeira coisa que a pessoa tem que apresentar. Depois ela vai passar por avaliação, com a equipe técnica, estudo psicológico e social, o Ministério Público se manifesta. Há uma preparação também desses pretendentes e, ao final, o juiz diz, está habilitado ou não. Uma vez habilitado, o pretendente aguarda o mesmo telefonema que faz nascer famílias, como as de Júlia, do Guilherme, do Henrique e do Tel. Tchau, tchau.